Bazinho lotado, todo mundo de olho nessa refeição saborosa e suculenta. A jantinha completa é arroz, feijão tropeiro, churrasquinho, o vinagrete, aí a combinação é perfeita. A família da Vilma não dispensa uma jantinha caprichada. Mas esse prato tão famoso em Goiânia atrai até o paladar de quem é vegano. Como assim, Débora? A gente come o arroz, come a salada, come principalmente a mandioca, né? E aí a gente faz o prato assim do vegano e aproveita, toma cervejinha. A jantinha completa reúne espetinho com a carne de preferência, mandioca, vinagrete, arroz e feijão tropeiro. Uma refeição que caiu no gosto do goianiense. Porque é mais prático, mais rápido e agiliza, né? Tem muita gente que gosta de chegar, já sentar e comer. Então o espetinho geralmente a gente deixa já meio pré-assado, para que o criança chegue e peça e coma, né? O mais rápido possível, para não ter tanta enrolação. Essa tradição na nossa terra ganhou status de patrimônio cultural imaterial de Goiânia. O projeto de lei, sancionado pelo prefeito, pretende preservar essa tradição goianiense. Agora a jantinha divide este título com o pit dog, que serve o tradicional sanduíche de rua. Se é uma tradição de Goiânia, e Goiânia, os goianos merecemos essa homenagem, né? Que é até uma homenagem aos goianos. A jantinha que faz tanto sucesso na capital se transformou, em muitos casos, em negócio de família. Nesta aqui, por exemplo, no setor universitário, a dona Ronimar trabalha juntamente com toda a família, os filhos, nesta jantinha aberta há quatro anos. Agora, dona Ronimar, jantinha tem vários locais. Qual o diferencial de uma para a outra? Acredito que a minha é o tempero. Não falta um torresmo, bem delicioso, crocante, um feijão tropeiro, que nele contém calabrese, e um tempero, que é o segredinho da casa. E trabalhar em família é melhor? É bem melhor, com meus dois filhos e o meu pai sempre na retaguarda, dando sempre aquele apoio pra gente. É muito bom. Com família, tudo é melhor, com certeza. Ronimar montou esse espetinho há quatro anos. Esse negócio corresponde a 100% da renda da família. Agora, com a jantinha, sendo patrimônio cultural e imaterial de Goiânia, ela espera alavancar as vendas. Vai ajudar bastante, porque aqui a nossa clientela já é bem fiel. E agora, com essa divulgação, acredito que vai melhorar bem mais. Mereceu. Ah, com certeza. Bem merecido esse título pra gente.